Quero de novo cantar Tristeça, por favor, vai embora Minha alma que chora Está vendo o meu fim Fez do meu coração a sua moradia Já é demais no meu pé Quero voltar naquela vida de alegria Quero de novo cantar Ya é demais não sei o pé Quero de novo cantar Tristeza, por favor, vai embora Chora, minha alma que chora Está vendo o meu fim Fez do meu coração a sua moradia Já rei de baixo o meu penar Quero voltar daquela vida de alegria Quero de novo cantar La, 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 la Quero de novo cantar La la la... La la la... La la la... Can't you know what you're going? Can't you know what you're going? La la la... La la la... La la la... La la la... Can't you know what you're going? La la la... 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 Can't you know what you're going? Can't you know what you're going? Quero de novo cavar Quero de novo cavar